antisocial, antihigiênico, no dia da votação do impeachment, eu fiquei três dias e três noites sentado nessa cadeira, escrevendo artigos alucinadamente, publicando e republicando, e porque eu achava que era importante aquilo, sem comer sem ir ao banheiro, sem tomar banho, então assim, sem fazer nada, e eu nem, pior, eu nem percebi que se passaram três dias, esse foi o pior, assim quando eu olhei, já tinha chegado no fim da semana, eu nem vi que veio o sol chegou a lua, veio o sol, e incrível, então, foi muito difícil para uma pessoa que faz isso, e eu tinha uma grande admiração pela Dilma Rousseff, chegar a essa conclusão que a gente chega, e logicamente que a gente foi vendo como, e soltando isso para não chocar as pessoas muito, mas quando a coisa se agudizou, ali com aquela história da viagem à Rússia, aí a gente teve que ir realmente acelerar o cronograma, e agora que vão chegando algumas informações para outras fontes, então, a jornalista que fez a apuração lá na época de que a Dilma, a ligação da Dilma grampeada era uma redundância, ela não precisava ter ligado, porque ela já tinha falado ao Rui Falcão que falou ao Lula, então, por que que ela fez uma ligação de um telefone que ela sabia ao menos desde 2012, por causa do Edward Snowden, que era grampeado, ou poderia muito facilmente ser grampeado, por que que ela fez questão de fazer aquela ligação, imprime aquele tom suspeito, malicioso, né, conspiracionista, a sua fala, e aí fora isso, sai também nas últimas semanas a troca de e-mails dos executivos do Odebrecht, o pessoal que está muito bem informado, falando, é isso aí, a Dilma e o Cardoso estão usando a Lava Jato para se livrar do Lula, e aí o pessoal ficou nervoso, porque a gente publicou aqui um recorte do programa de segunda-feira, o vídeo viralizou, e aí o pessoal está perdendo as estribeiras, mas é muito difícil, é sempre difícil fazer esse tipo de decisão, mas se a gente faz isso é porque a gente percebe como inarredável, não tem como a gente não apontar quem, supostamente do nosso lado, está fazendo o trabalho do adversário, é muito doloroso, mas é obrigatório. Como é que é? Ela quer falar com o Lula, que está na sede na Sede Nacional. Alô? Morais? Pois não. Você está com o presidente? Estou. Ah, vou te passar para o Presidente Dilma, tá? Só um minutinho, só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. O Presidente já vai falar? Vai. Então, pera aí, deixa eu passar para ele. Só um minutinho, por favor. Tá. Só um minutinho. Tá bom. Alô? Alô? Presidente, só um minutinho, por favor. Um beijo para o senhor, viu? Outro. Tchau. Tchau. Alô? 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 Quem não, Morais? Alô? Alô, minha filha. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, não estou achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Ah, faz parte? Faz parte, querida. Tá bom. E como é que você está? Estou bem. Estou bem? Eu falei com a Marisa agora. Ele já foi embora de casa. Já foi embora da casa do Fábio. Já foi embora da casa do Santos. Eu só não consegui falar com o Marcos. Moraes? Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, por favor, eu te passo. Muito obrigada. Por favor. Tá bom, Lina. Só um minuto, só Maria Alice. Tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, só te falar uma coisa. É o seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só o uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso. Você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, eu estou aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Tchau.